Ah Meu vô me passando diabetes ao invés de bens e dinheiro Ô linhagem desgraçada Vocês dois combinam muito Eu e ela Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Cenas de anime quando estou sozinho Cenas de anime quando a minha mãe aparece Cenas de anime quando o meu pai aparece Mas se ele não vai ver mais essas porcaria e a mãe dele não vai ficar mais me enchendo o saco Já imaginou se no nosso universo um portal se abre E essas duplas de animes que vieram para o nosso mundo estão competindo entre si Pra ver qual será a dupla restante que dominará todo mundo Pois é se você imaginou isso assim como eu clica no vídeo que vai estar aqui nos comentários fixados porque na boa qual será a dupla que vai ganhar Em todo caso eu navegarei com vocês de agora em diante Quem não sabe Quem sabe Estavam Estavam deixando a gente sonhar Mods de GTA em outros países Mods de GTA no Brasil É por isso que eu amo esse país Dessa vez quase usaram a comida de emergência Eu não faço mais amizade com vocês não Socorro Talvez Eu esteja ficando louco Treinar com o Zoro ou treinar com o Luffy E aí Otaku Qual será a sua escolha? Comenta aqui embaixo porque veremos o mestre mais famoso aqui Calma aí Otaku Como assim você quer encontrar o One Piece desse jeito? Ajeita tua coluna e deixa o gomo gomo no like E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho Garanto que não vai demorar nem dois segundos e vai me deixar muito feliz Agora que tu fez isso Podemos continuar com os memes Já já ele para com esse negócio de anime Eu quando tiver 79 anos Tá mentindo o que, vó? Se não for assim Tá mentindo, hein? As piadas mais engraçadas de Naruto As piadas mais engraçadas de One Piece Ai, o seu parente Esse Luffy Eu quando criança brincando com tudo que via pela frente Sabonete Reação da Nami e Usopp ao verem as suas recompensas aumentarem A do trio monstro Mugiwara Se o Usopp não tivesse derrotado a Sugar Imagina se esse for O Chopper do Live Edition Oi, Nami Oi, Chopper Você fica tão bonita com essa roupa Ah, obrigada Eu gosto do meu biquíni É uma piranha Bag se torna um Yonkou Quem não leu o mangá Não preciso dormir Preciso de respostas Luffy Gear 5 Com três comandantes extremamente fortes Junto do homem mais inteligente do mundo Gurosei Saturn Cuidado com o... É verdade que você derrotou o Barba Branca? Talvez Carai, cuzão Sanji Brook Você não vê isso todo dia Com certeza, não mesmo Belo episódio de One Piece Você fica com o Sutiã E eu fico com a calcinha Desses dois não forem um casal Tá mentindo Meu gosto nunca mudou Apenas evoluiu Os vilões com puro drip Os protagonistas Gari de Konoha Usou cortina de casa Mendigo dos mares Sou de borracha Eu viro uma fênix Com apenas um clique Eu me torno este jacaré Baitola Que olha Coçando a barriga É É É É É É É É De cabelo rosa Mas não fez nada Pelo Ace Eu acho que eu Eu Tomei no... Quando você fica uma semana sem One Piece E já começa a ter alucinações Talvez Talvez eu esteja ficando louco Eu vou ver um Do-do-do-do Até onde você iria por mim Você realmente quer saber Eles Como você pode aproveitar a vida sem sair de casa Eu Animes Estão aí pra isso, né? Quero ver quem pegou essa referência Se tu pegou essa referência É obrigado a deixar o like, hein? Se não Eu acho que tu não entendeu Nami com dois anos de evolução Robin com dois anos de evolução Yamato com três episódios de evolução Isso sim que eu chamo de uma bela evolução Queimei o ovo na frigideira Não era o ovo da galinha Eu acho que eu Tomei no... Você é o vilão e tá ganhando a luta O protagonista tá todo quebrado no chão E começa a ter flashbacks Ele levanta muito brabo da vida com você E começa uma nova técnica Você escuta um gomu-gomu, no? Eu acho que eu Eu Tomei no... Como é que é, rapaz? Essa menina é louca Tem certeza que não quer anotar as compras no papel, filho? Sim, mãe Não vou me esquecer Alguns minutos depois Oh, mãe Era seis ovos ou meia dúzia? Não tô lembrado, não Essa carne de rena tá muito boa Mandou bem, Sanji Pera Cadê o Chopper? Minha mãe do céu Não há nada nesse mundo que eu não posso assolar Calma lá, meu patrão Pelo visto, ainda não nos conhecemos O mundo está evoluindo perigosamente Tá aí O maior inimigo do Zoro Ok, senhorita Yamato Me diga Como você queimou a sua... Não tô lembrado, não Nunca nem vi Peraí Que antes da gente continuar seguindo Eu tenho uma coisa pra te falar Enquanto você tá aí chorando E mendigando pra conseguir um trabalho Que no mínimo vai te pagar uma coquinha geladinha No final do mês Tem muita gente ganhando muito dinheiro em casa Não, eu não tô falando pra você comprar um curso Que vai te ensinar a vender cursos Tô falando de você se tornar um profissional De respeito Otaku, pensa comigo Se você gosta de desenhar Por que não vender artes digitais? Se você gosta de editar vídeos E brincar com criação de vídeos e imagens Faz o curso da saga E se torne um ótimo designer profissional Ah, e se você gosta bastante de jogar jogos Tem coisa melhor do que trabalhar desenvolvendo jogos? Eu acho que não tem nesse caso Então faz o curso de desenvolvimento de jogos da saga Não tem segredo Todas essas profissões São uma das mais bem pagas do mundo E que você pode trabalhar no conforto da sua casa De boa aça Então se você sonha em seguir uma dessas carreiras Eu estou te dando a oportunidade De você começar o quanto antes E com o melhor preço possível Estamos falando de uma escola profissional Ou seja Se você tem receio de aprender online A saga tem várias escolas presenciais no Brasil Mas se você mora no fim do mundo Você pode fazer as aulas totalmente online E é claro Ao vivo Com o professor acompanhando E pronto pra tirar todas as suas dúvidas Se você clicar no botão da descrição Ou no comentário fixado E entrar em contato com eles Por meio de um botão gigantesco Que vai estar bem discreto Na sua cara Você pode falar Que veio pelo canal E eles vão te dar um descontaço E se não derem um descontaço pra você Pode falar comigo Que eu vou caçar esses caras Mas na boa A saga tem qualidade garantida Então corre pra não perder essa promoção Clica agora mesmo no link da descrição Ninguém Absolutamente ninguém É sério Ninguém nesse mundo Ninguém No universo Pessoas que acabaram de tirar o aparelho E aí Ó Sorrisão Colgate do pai Luffy dizendo isso Vamos acabar com você com um golpe só Caido ouvindo isso Eu assistindo isso Vejo que o cameraman É um homem de cultura Luffy As pessoas morrem vive Não ache que a vida é um conto de fadas Péu vivo depois de tomar Uma bomba atômica no peito Sabe de nada inocente A In One Piece é horrível A animação é um lixo A animação que lhes dizem que é horrível Isso aqui É uma obra de arte Tá cego? O passado deles Peace Música 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 É um mais triste que o outro